Todo desespero traz um pouco de esperança Em todo travesseiro um sonho de criança Me chame pra brincar também Vou pular a corda que procura o meu pescoço Não vou dizer que gosto sem saber o gosto Comer o chocolate antes do almoço e te beijar Depois de lambuzar o rosto Vou criar um mundo novo dentro de um salão Convidar o lobo mau e o bicho papão Conhecer também seu coração Proteger o sentimento com bolinha de sabão Vou me esconder tão perto Que ninguém vai me perceber No meu esconderijo também cabe você Vou sentir o amor mais perto Quando desistir de entender Me abraço bem apertado pra caber nós dois A gente fala baixinho pra sorrir depois E quando o coração estiver batendo junto Antes de escurecer a gente corre e salva o mundo Me chame pra brincar também Vou criar um mundo novo dentro de um salão Convidar o amor mais perto Convidar o novo mal e o bicho papão Conhecer também seu coração Proteger o sentimento com bolinha de sabão Proteger o sentimento com bolinha de sabão Vou sentir o amor mais perto Quando desistir de entender Me abraço bem apertado pra caber nós dois A gente fala baixinho pra sorrir depois E quando o coração estiver batendo junto Antes de escurecer a gente corre e salva o mundo Antes de escurecer a gente corre e salva o mundo Me chame pra brincar também Me chame pra brincar também